A pandemia do novo coronavírus trouxe dificuldades para motoristas do transporte escolar. Com as aulas presenciais suspensas nas redes privada e pública, muitos perderam a clientela. Mas em São Carlos, os condutores estão se adaptando a uma nova função. Eles deixaram os volantes dos veículos e viraram feirantes. Começou a chegar as contas para pagar, começou a faltar as coisas na casa da gente. E aí eu, como homem, pai de família, me senti na obrigação de correr atrás. Falar a verdade para você, tem muitos amigos nossos que estão desesperados já. Vão começar a perder os veículos, que não estão conseguindo pagar as prestações mais. E aí você fica naquela, né? O pouco de dinheiro que entra, você paga a conta ou você sustenta a sua família? Essa é a situação nossa do transporte escolar. Somos em quatro. Eu, minha esposa e mais dois filhos. Está tudo parado. E realmente as crianças, os pais, seria o caso, né? Cortou, mais da metade cortou. Eu estou sobrevivendo, assim, quem me paga um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas não é muito, mas já ajuda.